O VETOR UNITÁRIO O VETOR aqui, que eu inventei, é UNITÁRIO 3 e menos 4 Para saber se esse VETOR UNITÁRIO, eu tenho que calcular o módulo dele Se der 1, é UNITÁRIO Então, raiz de 3 ao quadrado menos 4 ao quadrado Módulo do VETOR 9 mais 16 Que vai dar raiz de 25 O VETOR não é, vou botar uma setinha aqui Não é UNITÁRIO, porque raiz de 25 é 5 e não é 1 Então, não é um VETOR UNITÁRIO Vamos dar uma olhadinha nesse outro VETOR, que eu também vou chamar de V 1 sobre raiz de 2, que eu acabei de inventar 1 sobre raiz de 2 Será que ele é UNITÁRIO? Para saber se é UNITÁRIO, vamos calcular o módulo Módulo do VETOR Raiz de 1 sobre raiz de 2 ao quadrado Mais 1 sobre raiz de 2 ao quadrado Módulo do VETOR Raiz de 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 é raiz de 1 mais 1 sobre 2 Que vai dar raiz de 2 sobre 2 E parece que vai dar raiz de 1 Ora, o VETOR realmente é UNITÁRIO Se o VETOR é UNITÁRIO, porque o módulo deu 1 Então, está aí o VETOR UNITÁRIO Agora, vamos ver o VERSOR Ao calcular o VERSOR de um VETOR A gente transforma ele em um VETOR UNITÁRIO E como se calcula? A gente pega o VETOR e divide pelo módulo dele Ao fazer isso, eu calculei o VERSOR do VETOR E se eu calcular o módulo disso aqui Vai ter que dar 1 É o VETOR UNITÁRIO Vamos pegar aquele VETOR que eu tinha pego antes Este aqui Que é 3 e menos 4 A gente já viu que o módulo dele é 5 Nós tínhamos calculado Bom, se o módulo é 5 E a gente já calculou Para calcular o VERSOR É só pegar o VETOR E dividir pelo módulo dele Estarei calculando o VETOR Então, vamos ver 3 sobre 5 Que é o módulo Vírgula menos 4 sobre 5 Este é o VERSOR E o VERSOR sempre é UNITÁRIO Agora que eu peguei esse VERSOR Eu quero ver se isso aqui Esse VERSOR tem módulo 1 Tem que ter Então, eu vou calcular o módulo Disso que eu achei O módulo do VERSOR Aqui está o O módulo Disso que eu achei E essas barrinhas quer dizer módulo Vamos calcular o módulo Raiz de 3 quintos ao quadrado Mais menos 4 quintos também ao quadrado Se o inversor, então Ele é um VETOR UNITÁRIO Raiz de 9 sobre 25 Mais 16 sobre 25 Raiz de 9 mais 16 sobre 25 Raiz de 25 sobre 25 Que é a raiz de 1 Resposta, realmente o VERSOR é um VETOR UNITÁRIO Então, quando vocês calculam o VERSOR Vocês acabaram de transformar Achar o VETOR UNITÁRIO Ao VETOR DADO Então, o VETOR que eu tinha Ele tinha módulo 5 Ele tinha módulo Era 5 Esse VETOR Tinha módulo 5 O módulo dele era 5 Ao fazer o UNITÁRIO Eu achei Um VETOR com a mesma direção e sentido Porém, o módulo 1 Deixa eu tentar aqui 1, 2, 3, 4 Ó, dividi ele em 5, né 5, 1, 2, 3, 4, 5 Então, o VETOR que eu achei Este aqui que eu achei O VERSOR Tem a mesma direção Tem o mesmo sentido Mas é Só esse pedacinho aqui Ele é UNITÁRIO Então, toda vez que eu calculo o VERSOR Eu calculo Um VETOR Com a mesma direção Sentido E mesmo sentido Porém UNITÁRIO Com o módulo 1 Tá aí Então, o que eu calculei É apenas este pedacinho Está apontando para o mesmo lado Está na mesma direção Só que o módulo é 1 Então, isso é VETOR Versor de um vetor Dado o vetor V Achar O vetor paralelo a V Que tenha o mesmo sentido de V E 3 vezes o módulo de V Nós queremos um vetor Que tenha o mesmo sentido de V E 3 vezes o módulo de V Então, neste caso aqui É só multiplicar o V por 3 E aí nós teremos um vetor Que é o módulo 3 vezes o vetor V Esse exercício não tem muito o que pensar Então, vai dar o vetor Menos 6 e 3 Este vetor Tem módulo 3 vezes O módulo 3 vezes o módulo do vetor V Em relação ao vetor V Dado o vetor V Novamente, achar um vetor paralelo a V Que tenha sentido contrário a V E a metade do módulo de V Sentido contrário Então, pessoal É só multiplicar por menos 1, né? Mas a metade O módulo tem que ser a metade Então, eu multiplico por 1 meio O vetor V Este aqui garante que inverte o sentido E este aqui divide ao meio Então, menos 1 meio Vezes menos 2 e 1 Menos com menos dá mais Então, vai dar mais 2 sobre 2, vírgula Menos 1 meio vezes 1 dá menos 1 meio 2 por 2 dá 1 Então, o vetor 1 e menos 1 sobre 2 Este vetor tem sentido contrário Então, o V é assim Vamos dizer que fosse assim o V O vetor que eu achei aqui Tem sentido contrário E é paralelo Dizendo que tem que ser paralelo Sentido contrário Esse menos que eu botei faz esse efeito E quando eu multipliquei por 1 sobre 2 Ou multipliquei por 0,5 Eu fiz com que o módulo fosse a metade do módulo de V Então, seria menos 0,5 o vetor V Este vetor tem sentido contrário ao outro E é a metade dele Novamente, dado o vetor V E achar o vetor paralelo a V Que tenha o mesmo sentido de V Em módulo 4 Bom, agora Não é 4 vezes o vetor É módulo 4 Então, se tiver o mesmo sentido E é paralelo Mesmo sentido Quer dizer, eu tenho que achar um vetor aqui Se é o vetor V Eu tenho que achar um outro vetor Que tem o mesmo sentido E é paralelo E que tenha módulo 4 O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu vou achar o vetor unitário deste O versor Depois que eu achar o versor Eu multiplico E aí eu tenho um vetor unitário Eu multiplico por 4, pessoal Porque o vetor que eu estou procurando Tem o mesmo sentido Mas vale 4 Vamos achar o módulo, então, do vetor Não é 4 vezes O vetor V O módulo é só 4 Raiz de menos 2 ao quadrado Mais 1 ao quadrado Raiz de 4 mais 1 Módulo Raiz de 5 Este é o módulo Vamos achar o versor Menos 2 sobre raiz de 5, vírgula 1 sobre raiz de 5 Este vetor é unitário Tem módulo 1 Para mim achar o vetor Que tem módulo 4 E tem a mesma direção Sentido É só pegar 4 vezes O que eu achei aqui Pega o vetor que vale 1 módulo E multiplica por 4 4 vezes menos 2 Sobre raiz de 5, vírgula 1 sobre raiz de 5 Continuando aqui 4 vezes menos 2 Dá menos 2 Sobre raiz de Menos 2 Não, menos 8 Porque 4 vezes 2 é 8 Menos 8 sobre raiz de 5 4 vezes 1 4 sobre raiz de 5 Então O vetor que tem módulo 4 Está aqui pessoal Raiz de 5 Então o que eu fiz? Eu peguei o vetor que eu tinha O vetor V Achei o vetor unitário O versor Que valia 1 Aí eu multipliquei por 4 E achei o vetor Que tem a mesma direção Sentido que V Mas que vale 4 É isso que eu fiz Novamente Dado o vetor V Achar o vetor Paralelo a V E que tenha sentido Contrário ao de V E módulo valendo 2 Sentido contrário O que a gente faz Primeiro eu vou pensar assim Esse vetor Eu vou achar o vetor unitário E aí depois eu multiplico Por 2 Que o módulo é 2 Então Achando novamente O módulo Raiz de Menos 2 ao quadrado Mais 1 ao quadrado Isso aqui já estamos cansados De saber que é 5 Isso aqui vale 5 Aí O vetor unitário É menos 2 Sobre a raiz de 5 Vírgula 1 Sobre Raiz de 5 Eu quero um vetor Que tenha módulo 2 Daí eu vou multiplicar Isso aqui por 2 Mas está dizendo O exercício Que além disso Tem que ter sentido Contrário E se tem que ter sentido Contrário Vamos botar o menos Aqui na frente E aí eu garanto Que o sentido Está contrário Ao vetor V Menos com menos Dá mais 4 sobre raiz de 5 Vírgula Menos com 1 Dá menos 2 Sobre raiz de 5 Aí Esse vetor Tem módulo 2 Vamos fazer um testezinho Para ver se tem módulo 2 Mesmo Vamos ver E tem sentido Contrário Vamos agora aproveitar Fazer o teste Raiz Vou tirar o módulo Só para confirmar 4 Sobre raiz de 5 Ao quadrado Vamos tirar o módulo dele Menos 2 Sobre raiz de 5 Ao quadrado Para ver se vai dar certo O que a gente está aplicando Né pessoal 16 quintos Esse primeiro aqui Mais 4 Sobre 5 Aqui é 5 Então dá para somar 4 Da raiz de 20 Sobre 5 Raiz de 20 Por 5 Da raiz de 4 E raiz de 4 É 2 O módulo é 2 Mesmo pessoal Só para confirmar O módulo é 2 E o sentido é contrário Porque eu botei sinal de menos Na frente